Se tem gente jogando aquele chaveco furado na TV, tem vídeo no canal 90 pra gente se divertir e passar um pouco de vergonha também. Então se você é daqueles que adora assistir uma paquera dando errado, vem comigo que o vídeo de hoje tá sucesso. Fala noventistas, aqui é o Noite. Se você é aquele noventista que não perde um vídeo novo aqui no canal, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fica à vontade, se curte o conteúdo eu peço que você inscreva-se. A sua inscrição é muito importante pra esse canal continuar crescendo e a gente formar essa legião de noventistas aqui. Combinado? Então bora pro vídeo! O Ídolos a gente sabe que é ambiente de música, mas também de esporro e chateação. Mas tem gente que nem liga pra isso e decide mandar o flerte ali mesmo. Tudo bem? Pra ver vocês melhor. Tudo bem? Oi. Deixa eu falar uma coisinha pra você, Camargo. Sou muito bem casada, minha esposa tá lá fora, mas eu te acho tão lindo. Opa, aí eu senti. É, aí eu senti. Você também é muito bonita, com todo o respeito. Tá claro aqui, obrigada. Valeu. Sou muito bem casada, minha esposa tá lá fora. O Neto, esse aí sempre foi charequeiro. E quando vê uma brecha pra cima da Renata Fan, é ali mesmo que ele vai. Nunca fui na sua casa, fui? É verdade. Nunca fui na sua casa mesmo? Do doutor também não. Só da Renata que eu vou várias vezes. Mas eu vou, mas tem muita gente lá, né? Porque eu nunca fui com ela sozinha. Com a sua mulher e seus dois filhos. Exatamente. Meu filho até te beijou a boca. É verdade, tem um ano, gente. Coisa que eu gostaria de ter feito. Não deu pra fazer, mas tudo certo. Aí, por que você critica o cara? Porque o cara chegou, porque o cara não tá bem, que fala que vai parar. Os caras chamam você de mau caráter. Deixa a língua lá no chão da boca, velho. Algumas pessoas preferem que o alvo dê as costas pra daí sim mandar aquele H. Pois foi o que fez a nossa rainha Ana Maria que elogiou e muitos atributos do repórter Fabrício. Obrigada, de todo jeito. Agora eu não pego o carro. É isso aí. Fui. Beijo. Tá bom. Sem te ouvir. Mas essa semana eu tô de volta. Obrigada, Fabrício. Obrigada. Coisas importantes aí, né? Pra se perceber, né? Além do bíceps maravilhoso do Fabrício. É. Ô, Filiz, tá forte, hein, mano? E se tem Xaveco até no Ídolos, que a gente falou aqui no começo, por que não teriam no Masterchef? Xaveco com algum interesse, é verdade, mas tem. Pra essa mulher bonita, uma paçoquinha de carne seca. Sonhei que eu tava te levando lá no Cinturão Verde, onde tem os produtores orgânicos. Para de cantar, Paola, Aristeu. Não, não tô cantando. Tô sendo eu mesmo. Vamos ver se você aproveitou essa hora ou não aproveitou essa hora. Aristeu. Reza a lenda que Latino e Mara Maravilha tiveram um caso no passado. Ou quase isso. E parece que o Latino não esqueceu a morena. É o que eu tava fazendo, sabe? Que é uma brincadeira. Tá gostosa ali, meu. Ah, por favor. O Latino tá cantando a Mara aqui ao vivo, cara. Eu acho que o Latino deu uma frustração de não ter pego a Mara. Mas eu já falei isso pra ela. Eu quero a Mara. Eu acho que já pegou essa. Ah, você não acha nada, entendeu? Tá gostosa ali, meu. Na TV aberta, doidão? Que isso, cara. Se preserva, hein? E mesmo quando a cantada é disfarçada, dá pra perceber que rolou um negocinho ali e se a outra pessoa ficar sem graça. Você tem saudade da época do pânico ou não? Eu tenho muita saudade, só não tenho mais saudade porque, na verdade, só te conheci de verdade quando acabou, né? Calma, calma, calma lá. Não, 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 peraí. Tá sangrando. A gente só ficou. Vamos saber. Vamos saber. Ficou vermelha. Se eu conseguir deixar o Eric com vergonha. Calma. Eu sou envergonhado. Eu fiz que eu sou. Bicha, tem que ir pra cima. Foi pra... Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Agora, quando eu é uma criança, mandando umas palavras meio estranhas pra cima de uma adulta, no caso, ninguém menos que a Xuxa, aí o negócio fica estranho. Xuxa, você é muito, muito boa. Azuda. Não, garoto. Paulista. Agora, já imaginou ser chavecado, chavecada pelo Sérgio Malandro? Não dá pra esperar muita coisa, né? Renata, se você conquistar, se você permitir que eu não fale nada agora, Renata, te dê um beijo na boca, dê um sorriso, se você não quer dar um mortal pra trás. Deve tá rindo, ó. Deve tá rindo, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou dar um milhão de mortais pra trás, fugindo rápido. Que rindo. Tá rindo. Tá rindo. I love you. Take this girl. Tá rindo, mano. Te dê um beijo na boca, dê um sorriso, se você não quer dar um mortal pra trás. Mas, ao contrário dessa aí do malandro, algumas cantadas são, sim, bem elaboradas. E, quando é assim, a cortada vem mais sutil. E por que não dizer o amor entre uma mulher e um homem? E se um dia você for jogar um chaveco em alguém, não siga o exemplo desse apresentador. Você tem que ter mais uma ideia legal pra chegar na mulher e falar de romantismo com a mulher, cara. Cantar Mulher Maravilha pode ser uma empreitada corajosa e arriscada, mas pode também terminar da maneira mais improvável possível. Eu acho que eu seria um grande interesse para Wonder Woman. Você tem? Você tem que ir para a mulher e ir para a mulher. Done. Run it by the director. Não, não, não. Não, não. Eu tenho que dizer, eu tenho que ver com a mulher. E aí? E aí? E aí? E aí? E quando a pessoa está determinada no chaveco, até um par de meias é assunto pra isso. E aí, rapaz, parece que esse entrevistador tá com a bola toda. E aí, rapaz. E aí, rapaz, atirei a primeira, na verdade, mas valeu por duas ou mais. E aí, rapaz. E aí...